Pra vocês que só estão ligando agora, né, às 7 horas e 3 minutos, aqui no Cidade Alerta Goiás, Fred Silveira tá ao vivo, já tem a viatura da Polícia Militar, nós trouxemos no início do programa, estamos com esse caso até agora, de um idoso de 96 anos, que foi abandonado pelo filho de 36 anos, que foi curtir o carnaval. Esse filho deixou uma garrafinha de água e um pacote de bolacha. Tudo isso. Fred Silveira, você tá acompanhando a história, quem tá na linha comigo, ô Tayroni? Tayroni, quem tá na linha comigo? Cristiano Galindo, ele é assessor da Prefeitura de Trindade. Cristiano, boa noite pra você, meu amigo, você me escuta? Boa noite, Silveira, boa noite a todos os telespectadores. Irmão, eu quero te falar o seguinte, acima de qualquer coisa, porque esse programa não faz política, mas esse programa faz justiça, esse programa faz humanidade, onde tá faltando. O que você tem de boa notícia pro nosso telespectador, mais especialmente pra esse idoso? Nós já estamos preparando a equipe, a equipe já tá saindo pra fazer um socorro pra esse idoso, né? Então a equipe do SAMU já está se deslocando pelo caminho, a secretária da assistência social também já está a caminho. Estamos com a UPA já preparada pra recebê-lo, pra prestar o melhor atendimento. Assim que nós tivermos ciência, já começamos a trabalhar pra ter o melhor atendimento pra esse idoso. Ô Cristiano, eu queria saber o seguinte, se o município, enquanto poder público, talvez o maior poder, no caso tratando aí a Prefeitura, né, da cidade, vocês conseguem fazer alguma representação contra esse filho? Sim, é possível, inclusive a secretária de assistência social, Gabriela, já está se deslocando pro local pra gente tomar todas as atitudes cabíveis, porque é uma situação muito delicada, a gente vê esse idoso sofrendo essa situação e realmente inaceitável uma condição humana dessa maneira. Irmão, gostaria muito, o jornal tá quase acabando, mas eu queria muito mostrar essa cena desse resgate. Se vocês acelerarem, a gente consegue trazer essa resposta ainda hoje, aqui pro nosso telespectador. Cristiano, Deus abençoe você, sua família e todos que estão nessa empenada com a gente. Obrigada, viu, meu amigo? Amém, muito obrigado. Boa noite e a gente consiga dar dignidade a ele. Com certeza, é isso que ele precisa, voltar a ter dignidade. Fred Silveira, e a situação aí agora? O que aconteceu lá em Trindade? Estou sem áudio do Fred, gente. Vai ser encaminhado pra UPA, aqui da região. Tá chegando o áudio aí? Tá tudo ok? Oi, oi. Tá me ouvindo aí, Silvia, agora? Sim, meu amigo. Tá ok aqui. Pois é, Silvia, olha, nós recebemos a informação que os bombeiros já estão vindo pra cá. Esse idoso vai ser encaminhado pra unidade de saúde aqui de Trindade, próximo do local. Daqui ele vai ser encaminhado pra um abrigo, pra ter toda a assistência. O pessoal continua aqui, a gente vai mostrar a polícia militar. Pessoal, todo mundo aqui aguardando a chegada pra tirar, pra o resgate. Silvia, nós fomos informados por moradores que o filho, né, que tava aqui na casa ao lado, pulou o fundo da casa lá, isso é informações dos moradores, e vazou daqui. Deixa eu dar um recado pra ele. A gente não quer que ele corra da responsabilidade, não. Só quer que ele assuma o idoso, o pai dele de 96 anos, que cuidou dele a vida inteira. Então não precisa correr, não. O ato mais covarde você já fez. Tá ali, ó, deitado no chão. Então, o pessoal disse que ele pulou o muro lá de trás, não precisa correr. Nós não estamos aqui pra brigar com ninguém nem pra condenar. O que a gente quer desse filho é que ele assuma a responsabilidade de um pai que cuidou dele a vida toda e agora aos 96 anos está ali no chão. Graças a Deus, o nosso jornalismo, junto com todo mundo aqui que uniu forças, está conseguindo resolver. Esse idoso vai ser transferido ainda hoje, daqui a pouquinho, pra unidade de saúde, da unidade de saúde, vai pra uma briga. E Silvia, nós não vamos abandonar esse caso. Nós vamos continuar mostrando, porque o nosso papel é esse. É cobrar e mostrar o resultado dessa ação. Silvia? Não, eu quero sim uma guerra com esse filho. Ele está em poder, inclusive, do cartão da aposentadoria do pai. Ele não tem direito nenhum sobre o dinheiro do pai. O pai vai precisar desse dinheiro. Internado em qualquer lugar, ele vai ter o direito de comprar as coisinhas dele. Fred, te ver, muito obrigado. Eu fico abismada de não poder haver uma prisão num caso como esse. Eu fico realmente...